Oi, eu sou o Lucas e sejam bem-vindos de volta ao canal Price Key2Play para mais um vídeo de Terralha Mobile. Galera, nesse vídeo vamos tentar, tentar, não sei se vai dar muito certo, farmar boss. Mais especificamente, né, vamos matar dezenas de vezes a Rainha Abelha. Para que isso possa ser possível, nós precisamos fazer o spawn dela, que é a Abomination. Ainda bem que a versão mobile já foi atualizada, a receita tá, a versão fácil da receita, porque essa receita teve duas versões, né. A original era muito difícil, devolvia muitos materiais e ainda precisava de um altar demoníaco para ser craftado. A segunda versão é um pouco mais simples. Basicamente, do que eu vou precisar? De ferrões, de vespas, isso eu já tenho. Eu vou precisar de potinhos com mel, isso também eu já tenho. Vou precisar de hive, que são os pedaços da colmeia, isso eu tenho pouco, preciso pegar mais. Por isso eu não vou lá para a selva. E preciso também de blocos de mel. Blocos de mel, precisa misturar água com mel para poder ser criado. Então, isso eu não tenho também, vou ter que ir atrás. Então, eu tô indo diretamente para a selva, selva esco, já cheguei, olha, tô aqui na selva. E vamos tentar, né, fazer a coleta desses materiais para poder construir esse importante item. E qual é a intenção do Lucan, né, em farmar a rainha abelha? A intenção é conseguir a montaria que ela oferece, que existe apenas 5% de chance de drop. Então, olhando pelo lado matemático da coisa, sem envolver sorte ou azar, a cada 20 abelhas que eu enfrentar, né, 20 rainhas abelhas que eu enfrentar, uma vai me fornecer essa montaria. Eu espero que eu dê sorte e na décima eu já consiga essa montaria, né, mas se eu der azar, eu posso matar 40 e não conseguir. Vamos ver como vai estar o meu destino nesse caso. Eu preciso encher meus baldes d'água, que eles estão vazios, e eu vou criar os blocos de mel através dos baldes d'água. Então, deixa eu só comer a comidinha antes de guardá-la. Come a comidinha, bonitinho. Colocamos o balde aqui, agora utilizamos a graça do balde para carregá-lo de água. E por que tem essa necessidade de voar? Porque nos próximos episódios da série, nós vamos explorar o inferno, e lá é meio complicado, né. Eu acho que se a gente for com a montaria abelha, vai ser mais fácil de explorar, né, então por isso que eu tô com essa preocupação. Então, vamos quebrar um monte de hive aqui, o bom é que enquanto eu quebro o hive, também vai aparecendo o mel, né, vai spamando o mel. Bom, fiz uma boa coleta de hives, pelo menos 100 eu quero. Eu estou com uma incrível quantidade de 116. Tá legal já. Como aqui tem água, eu acho que eu não vou precisar dos baldes, né. Basta cavar um buraco aqui pra cima pra fazer essa água escoar e se misturar com o mel. Então vamos lá, vamos aproveitar a água da selva. Ih, caramba, ó, tá acontecendo a mesma coisa que tá acontecendo com a lava lá, a água tá sumindo. Como que eu vou criar blocos de mel se a água ficar sumindo, né. O jogo tá bem esquisito nesse aspecto. Mas dessa vez eu tô achando que é a plataforma que tá atrapalhando, né. Vamos tirar a plataforma daqui então. Ok, aqui pra cima tem mais um montão d'água. Vamos ver se eu consigo trazer esse montão d'água pra cá. Na verdade não é uma quantidade tão grande assim, né. Vamos ver se tá virando o negócio, tá dando certo. Ah, dessa vez deu certo, beleza. Esses blocos amarelos é o resultado da mistura de mel com água. É isso aqui que eu tô precisando no momento. Ô Slimes, sai daí. Essa aí é minha. Olha lá, a água tá sumindo muito rapidamente, velho. Tá bem esquisito isso. Vou requisitar a ajuda dos baldes, né. Vamos ver se eles conseguem fazer blocos de mel. Tá, os baldes estão funcionando. Menos mal. 108 blocos de mel. Parece um número legal. Já não tenho nada pra fazer aqui na selva. Vamos voltar pra nossa casa. Na verdade... Agora a gente tem que voltar pra nossa casa pegar os materiais que faltam. Depois temos que vir pra selva de novo. Mas dessa vez pra enfrentar o boss. Bom, apareceu aqui. Então 5 blocos de mel, um ferrão. 5 blocos de raive e um potinho com mel. Vamos criar o máximo que eu posso. Na verdade, 14 já foi muito. Se caso eu precisar mais, eu faço, né. Não preciso de uma crafting station pra estar fazendo. Agora, eu vou pra selva de novo montar uma plataforma lá. Só deixa eu ver qual que é a missão do pescador. É uma missão que eu já resolvi. Então vamos pra selva porque o duelo contra a... Agora vamos pra selva porque o duelo contra a rainha abelha só pode acontecer na selva. Não importa se é no subterrâneo ou na superfície. Mas tem que ser na selva. Bom, aqui já é selva, né. Então vou fazer uma plataforma da aurona aqui. Pra poder enfrentar o boss. Acho que não precisa investir muita coisa nessa área de combate contra o boss. Só uma plataforma direta e reta já é o suficiente. Bora chamar então as abelhas e ver quanto tempo vai demorar pra dropar o item que eu quero. Tomara que seja rápido, mas... Não dá pra confiar nesse jogo. Não dá pra confiar na sorte. Então que comece. Primeira batalha. Vou usar armas simples aqui, tá galera? Nada de muito especial. É só não morrer para abelha. Vou usar abelhas contra abelhas. É uma luta injusta. É uma luta triste. Mamãe contra filinhas. Primeira batalha resolvida. E aí, o que eu ganhei? O que eu ganhei? Não ganhei o que eu queria. Então já invoca mais uma batalha. Nem rola. Vamos direto e reto. Eu poderia estar usando aquelas flechas que bugam, né, ela. Tornaria os combates mais rápidos. Menos emocionantes. Mas mais rápidos. E como eu estou apenas preocupado em farmar, na próxima batalha, então, eu já utilizo as flechas apaixonantes para matar ela mais facilmente. Já que a intenção não é o combate, né? Eu vou dar uma resumida boa nesses combates aqui. A intenção, o conteúdo, o objetivo é os drops. E a batalha não é difícil, né? Nem precisa me mexer, que o HP nem vai embora. Só ficar de boa soltando magia, né? Não é um boss difícil. Não com o equipamento que a gente está atualmente, né? Mas uma abelhona vai falecer. Faleceu! E aí, conseguimos uma máscara de abelha. Mas não conseguiu, eu queria, apesar de a gente ter um néctar. Que invoca um filhote de vespa. É apenas um pet decorativo. Vamos voltar, então, para a home. Para a home-dência. E pegar umas flechinhas apaixonantes. Vamos lá, que comece a festa de novo. Agora, bugando a abelha. Acertei uma flecha? Não. Olha só a jogabilidade me trolando. Para de andar sozinha, mulher! Está possuída! Larga! Largou. Caramba! Não está indo a flecha nova. Está indo a de fogo, aparentemente. Agora eu acho que vai. Aí. Paralisou? Ih, mano. Ela bugou foi aquela vez só? Não sei. Vamos ver. É, ela não fica mais travadona, não. Aquele dia, então, foi um bug esporádico? Ou foi por causa dos blocos que estavam em volta? Deixa eu tentar mais um pouco. E aí, paralisou? Não. E nem ficou lenta. Tá bom. Eu enfrento você no modo antigo, então. Não me importa. Engraçado. Então, aquele bug que a gente presenciou, ele foi atípico. Ele não é comum. Tá aí. Matamos mais uma abelha. Veio o item que eu quero. Veio nada. Mais uma batalha encerrada. Meu inventário está lotado. Que beleza. Que legal. Mais uma abelha morta. Resultados? Negativos? Continua. Mais uma abelha assassinada. E agora? Não veio o item que eu quero. Tô ficando com medo já, hein? Vamos lá. Não posso deixar de acreditar no coração dos drops. Invocando mais uma. Opa, mestre de abelha. Chegou o que eu queria? Mestre das abelhas é a espada. Ah, tá. Não é o que eu queria. Definitivamente. Mais uma criatura assassinada. Os drops foram pra onde? Caíram na personagem? Mesmo ela tendo morrido do outro lado do universo? Pois bem. Foi isso que aconteceu. Mais uma abelha assassinada. Óculos de mel. Aê! Chegou! Mas chegou o disco voador. Não. É o roda-roda também? Não. Chegou o óculos da abelha. Do aviador abelístico. Vamos usar aqui. Ih, cabruvisque. Eu tenho a montaria. Eu tenho a joaninha. É o pisorinho. É a zebrinha. Voadora. Errou. É a abelha. Boa. Conseguimos a montaria, hein? Quantos abominations que foram? Tava com 14. Foi em 9 abominations. Tive uma relativa sorte. Porque foi quase lá no meio, né? Em probabilidade, o meio das tentativas seria no décimo abomination. Foi na nona. Então eu tive um tequinho de sorte. Mas só o fato de eu não ter tido azar já foi sorte. Qual é o sentido que isso faz? Faz sentido. Se vocês filosofarem um pouco em cima, vocês vão perceber que faz sentido sim. Mas não vou explicar porque eu vou deixar vocês com este enigma. Tá aí. Conseguimos a montaria. Né? Compensou. E agora estamos preparados para invadir o inferno. Eu deixei o porquinho lá no negócio lá, hein? Oh, meu Deus. Mas tu é magnanimamente esperto, Lucan? Deixa o porco lá. Eu tenho dois mesmo. Depois eu busco quando for necessário. E vamos ver qual é a quest que está rolando neste momento. Quest de pesca. E tá de noite, né? Tomara que seja um peixe fácil. Ouvi dizer no submundo que o rei de todos os demônios é, na verdade, um peixe. Vígima? Não. Apesar de eu ir no réu, eu não tenho nada para pescar na lava, por enquanto. Sinto muito, jovem. Mas agradeço a quest, viu? Só deixa eu fazer uma coisinha aqui. Porque o pintor tá meio desabrigado. Eu acabei quebrando uma parte da casa dele e não arrumei. Preciso de uma puerta. Cadê a porta? Porta. Aqui, vou usar essa porta da terra. O nome dessa porta é terra. Ah, não. Isso é um quadro. Isso não é uma porta. Boa, Lucan. Enigmático. Bonito. Sucinto. Eu achando que o negócio era uma porta, velho. Que burro. Dá zero pra ele. Isso aqui é uma porta. Isso sim é uma porta, caramba. Vamos colocar aqui a porta. Pronto. Aí, ó. O que eu fiz aqui? Eu fiz aquele lago, né? Que eu falei pra vocês da floresta. Pra pescar uns peixinhos, né? De vez em quando. Posso ficar aqui tentando pescar caixas também. Mas é legal pescar as caixas como um subproduto, um subobjetivo das quests do pescador. Então é isso aí, né, galera? Então estamos preparados para, no próximo vídeo, invadir o submundo com uma abelha abelhuda. E espero que vocês estejam comigo nessa próxima aventura. Enquanto isso, galera, vou encerrando o vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam do joinha e do compartilhamento pra dar aquela força. Se vocês não puderam ajudar, não tem problema. O importante é que vocês continuem acompanhando o meu trabalho aqui no canal Pesce Kid to Play. E é isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e fui! Valeu, galera!